Vem que eu arrumei a casa E sei que a gente vai desarrumar Vem, tá tudo permitido Tem nada definido É melhor não se limitar Aí você me olha, quase me devora Beijar de um jeito bom Que é melhor não parar Quando passar dos 40 graus fora de tudo A cabeça funciona sem pensar Você comigo É um perigo Tem marcar de prazer nesse quarto Eu sou gemido Gritos contidos O arranhado do vidro embaçado Você comigo É um perigo Tem marcar de prazer nesse quarto Eu sou gemido Gritos contidos O arranhado do vidro embaçado Mostra que o juiz perdeu pro pecado Vem que eu arrumei a casa E sei que a gente vai desarrumar Vem, tá tudo permitido Tem nada definido É melhor não se limitar Aí você me olha, quase me devora Beijar de um jeito bom Que é melhor não parar Quando passar dos 40 graus fora de tudo A cabeça funciona sem pensar Você comigo É um perigo Tem marcar de prazer nesse quarto Eu sou gemido Gritos contidos O arranhado do vidro embaçado Você comigo É um perigo Tem marcar de prazer nesse quarto Eu sou gemido Gritos contidos O arranhado do vidro embaçado Mostra que o juiz perdeu pro pecado Sem juízo, sem pecado Seu batom Seu batom Seu batom Seu batom no meu corpo molhado Com perigo Sem cuidado Com perigo Sem cuidado Você comigo É um perigo Tem marcar de prazer nesse quarto Eu sou gemido Gritos contidos O arranhado do vidro embaçado Mostra que o juiz perdeu pro pecado Eu sou gemido Gritos contidos Obrigado.